Oi, gente! Testando, testando Eu vou ser a voz Atrás da câmera Vai dar Estranho fazer o vídeo assim, Dex Estão aqui na minha cama, no nosso quarto novo Esse dia é maravilhoso, nossos passarinhos estão cantando aqui na frente E o Dex ainda solto, então provavelmente daqui a pouco ele vai vir aqui Bater no vidro aqui na nossa porta Gente, meu aniversário, foi sexta-feira passada E olha o que eu tenho aqui, velho Brigadeiro vegano que a Camila fez Gente, esse é o melhor brigadeiro Que eu já comi na minha vida Meu Deus, até meu pai Meu pai devorou praticamente toda a caixa Com meu irmão, entendeu? Tá, assim, sensacional, e a gente tá fazendo café Passar agora pra comer com brigadeiro, e a gente vai fazer um Respondendo perguntas que eu postei No meu Instagram pra vocês lá, uma caixinha Deixei uma caixinha nos stories e falei pra vocês Colocarem perguntas, e aqui eu tirei print De todas as perguntas e minha irmã tá com meu celular Agora, e a gente vai responder algumas Essas perguntas pra vocês Inclusive, perguntas que eu já respondi vídeos atrás Que as pessoas perguntam muito e continuam recebendo Mesmo depois de tanto tempo De tantos vídeos que eu já fiz, eu continuo recebendo Então tem umas perguntas ali bem repetitivas Mas é isso aí, o primeiro é oi As perguntas é a Julia, oi Ai, você falou, ela falou oi Oi, tudo bom? Tudo bem, obrigada E vocês estão trabalhando como modelo na quarentena? Eu adoro fazer esse papel Ai, eu odeio esse papel Hum, tá bom Não estou trabalhando como modelo, gente Na quarentena Já fazem meses e eu tô ficando meio louca Eu tô, assim, eu vou ser bem honesta com vocês, eu tô bem confusa Não me sinto confortável Que era pra ser um mês, virou dois Três, quatro, agora vai fazer cinco meses Então eu tô, assim, não tô trabalhando Só Deus sabe o dia da manhã E eu não sei Eu acho que tem muita gente que tá tendo essa mesma sensação que eu tô tendo Eu sei que tem pessoas que não tem escolha Que precisam sair pra trabalhar e tal Eu tenho a escolha, graças a Deus É óbvio, eu não sei quando você vai durar Né, não sei, não sei nada Depois você volta aqui e fala o que aconteceu, entendeu? Coisas que eu vi, tipo, fazer da vida O que é que ele deu uma bolinha com um sino pro Dexter? Ele já faz barulho sem nada Ele acha umas pedras lá no meio E traz aqui Tijolo, traz tijolo aqui e a pessoa vai lá dar uma bolinha com um sino pra ele, velho Mas meu Deus do céu, velho Tá, próxima Como foi seu primeiro chute? Meu primeiro chute? Eu nem lembro qual foi meu primeiro chute, velho Foi em Curitiba Eu tava bem perdida, assim Eu lembro que tinha uma modelo mais velha Tava meu agente, o fotógrafo, assim o modelo Que tava também fotografando aquele dia E meu agente pediu pra ela me ajudar Então ela ficou atrás do fotógrafo fazendo pose Tentei imitar ela Só que eu tava com muita vergonha Então eu não consegui imitar ela Então basicamente eu tava assim na frente do fotógrafo E ela tava assim atrás E eu era pintar ela, né? E eu assim Tipo assim, eu tava muito desconfortável E é normal Sempre, gente, sério É normal as primeiras vezes É, foi bem estranho, bem desconfortável Mas você vai pegando o jeito Você vai se descobrindo Descobrindo como você gosta de se movimentar E é tudo muito da cabeça também, né? Pessoa Eu quando tô fotografando tem muita essa coisa da incorporação De personagens Eu preciso saber uma história por trás Eu preciso saber quem eu sou na foto Tipo mood board E o editorial Que são as coisas preferidas de fotografar Eu amo o editorial Essas coisas mais criativas mesmo, assim E é isso a coisa que eu fui aprendendo com o tempo E fui me identificando com o tempo Como qualquer outra coisa na vida, né? Uhum No começo sempre vai ser meio estranho Você vai estar com medo sempre Mas não tenha medo, gente Só vai lá e faz, entendeu? Pra você se descobrir também, velho Você pode descobrir coisas maravilhosas tentando Na ação É difícil? É difícil Mas é a vida É o que nos move É o que faz a gente viver Falei bonita agora Falou Nossa, eu tenho que seguir meus conselhos mais Assim, tipo, todo dia Eu sigo meus conselhos, mas eu sigo praticamente Assim, eu deveria seguir mais meus conselhos Faço o que eu faço, eu não faço o que eu digo Faço o que eu digo, eu não faço o que eu digo Faço o que eu digo, é É, nossa, eu perdi Não, 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 não Eu faço o que eu acredito Mas eu sei que é bem mais difícil do que falar Por exemplo, fazer o curso de atuação em Nova York Foi uma coisa difícil pra caralho, velho Hoje em dia eu tenho orgulho de mim Eu falo, caralho, eu fiz isso, ó Agora, me pergunta se eu faria de novo Eu quero Quero acreditar que sim Mas eu não sei Porque é uma coisa muito difícil, cara É muito difícil você sair da zona do conforto É muito difícil você pôr uma coisa em prática É difícil, velho A procrastinação é uma coisa que eu não entendo, entendeu? É uma coisa que eu nunca vou entender Por que que a gente procrastina? Por que que eu demoro 3 meses pra responder e-mail? Não sei Não sei, agora eu tô viajando na Mianese Vamos para a próxima questão Faz um vídeo dando rolê pro Curitiba Querido Quarentena Não estou presa na minha casa lavando tomate por tomate à toa, tá? Não vou dar rolê nenhum Obrigado Mas eu quero muito em breve, tá? Um beijão Nossa Essa aqui, ó Quanto você tem na altura? Você faz exercícios físicos diariamente para manter seu peso? Segue uma dieta? Gente, eu vou responder essa aqui que muita gente me perguntou Eu fico até chocada E eu acho importantíssimo falar, né? Oi, amor mio! Cocô Cocô Por que a gente fala cocô? Não sei Eu fico Cocujinho Oh meu cocôzão Pinto Gotoso A cara pergunta? Ah, de dieta e exercício físico Eu estou tentando manter, me movimentando em uma alternativa, né? Andar aqui no meu quintal, tem quintal, graças a Deus, né? Pular corda, fazer exercícios, mas eu não tô me cobrando assim Eu acho muito importante a gente não ter essa cobrança excessiva Que a gente já sempre tem na nossa vida inteira Essa coisa na nossa mente que a mídia coloca E que todo mundo coloca esse sistema que a gente está vivendo coloca E eu acho importante a gente ter em mente que não façam Não tem um determinado estilo de vida, dieta, não sei Porque você quer alcançar o corpo determinado de determinada pessoa Não, faça a sua dieta, mude seu estilo de vida Pra você ter o teu melhor corpo Não ache que você comendo certos tipos de comida e fazendo certos tipos de exercícios E você vai ficar com o corpo igual da fulana, entendeu? Não funciona assim Tem genética, tem tudo, né, Ju? Sim E assim, a minha genética é essa Eu sou feliz desse jeito, comendo o que eu gosto Eu tenho noção de nutrição, de coisas saudáveis Mas assim, não tenho regras muito específicas Não tenho regras, na real Eu só sou feliz em como que eu gosto e tento ser o mais natural possível E eu acho que a gente tem que ser mais... Tem que naturalizar essa coisa de dieta É que você fala dieta e as pessoas já pensam que você... Já pensam emagrecer automaticamente Dieta é emagrecer Comer pouco, comer coisa ruim, não sei Alface, só alface, não sei nada, sem graça Mas não, é muito mais que isso É o estilo de vida Você apresentar seu corpo com coisas que vão trazer benefícios Que vão trazer nutrientes Que vão te deixar com disposição Que vão fazer você viver, entendeu? Ser a sua melhor versão Porque a gente é tudo A gente é corpo, a gente é mente, espírito, tudo junto, entendeu? Então a alimentação é, sim, importante Só não é importante essa visão que a gente tem De chegar a determinado tipo de corpo ideal Que isso não existe, tá gente? Corpo ideal não existe Acredite em mim, a pessoa que vocês podem achar mais bonita da face da terra Não é totalmente segura o corpo dela, provavelmente Todos nós temos inseguranças, né Ju? Vamos ser saudáveis em tudo Na mente também tem que ser saudável, gente Qual foi a sensação do seu primeiro desfile? Não deixa bloquear agora, querida A sensação do meu primeiro desfile, cara Eu tava muito nervosa Eu lembro que eu não enxerguei nada Eu fiquei chocada que você entra e tem tanto flash na tua cara Que você não vê praticamente nada Eu só lembro que eu entrei e vi um clarão E eu fiquei assim Na minha cabeça tava assim, nas fotos não saia assim Mas na minha cabeça tava assim Aí lembro que eu vi um clarão e eu fui andando Eu não sei, eu já fiquei andando, mas eu fui andando Foi bem bizarro, assim É isso que eu lembro no primeiro desfile Uma experiência estranha, diferente E clara O modelo pode fazer tatuagem? Ah, eu não sei, eu recebo muito esse tipo de pergunta A questão é a seguinte O que é um modelo, né? É uma pessoa pra você se identificar Que não é totalmente real, né? Se a gente começar a pensar nos modelos que... Na diversidade que a moda tem Que está começando a mudar, graças a Deus Mas assim, tem todo tipo de modelo Tem modelo mais baixo, tem modelo mais alto Mais magrinho, mais gordinho Tons de pele diferentes Com tatuagem, sem tatuagem Cabelo colorido, careca Sem cabelo... Careca sem cabelo é a mesma coisa Com sarda, sem sarda Tem muito tipo de modelo Então se você tiver uma tatuagem, você vai ser um modelo com tatuagem Se você não tiver tatuagem, você vai ser um modelo sem tatuagem A única coisa que eu digo é Se você já estiver em uma agência de modelo É sempre melhor falar pra agência, né? Ah, eu tô querendo fazer uma tatuagem Só pra eles saberem também, por exemplo Mas eu acho que isso é mais uma questão pra eles mandarem Teu análise pros clientes Ah, que os clientes às vezes perguntam se a pessoa tem tatuagem Porque às vezes os clientes querem tatuagem E às vezes eles não querem tatuagem Depende muito do cliente que você vai trabalhar, entendeu? Não é uma coisa assim... Se a pessoa gosta de tatuagem, ela vai equivocar Se ela não gosta, não gosta, entendeu? Então é muito variável Não tem muita regra pra isso Tipo, se você tem tatuagem, você é um modelo com tatuagem E pronto Só se você já tiver em uma agência Fala pro teu agente antes Que você tá pensando, que você quer fazer uma tatuagem Vê a opinião deles e ver se você se importa com a opinião deles também Porque às vezes a gente não se importa com a opinião deles E aí você pode ficar em outra agência que gosta da sua vontade Então é muito relativo E é isso Sua maior filosofia de vida? Cara, ser eu Eu acho que é a coisa mais fácil Mas ao mesmo tempo é mais difícil Porque é muito fácil você se deixar levar por opiniões Nossa, tá Você se perder assim com relações tóxicas Eu acho que ser eu é o meu maior propósito assim que eu tento fazer todos os dias Sempre tentar lembrar de quem eu sou E continuar sendo quem eu sou Porque sendo a gente, a gente consegue A gente colocando um pouquinho da gente Tudo que a gente faz Esse vai ser nosso diferencial, entendeu? Então se tem uma dica que eu posso dar pra você é Meu, não tenha medo de ser você E tipo, quando vem de você É uma coisa só tua, sabe? E é isso que vai ser teu diferencial É isso que vai... É isso que é pra ser feito na real Todo mundo vem aqui com propósito E é muito individual Pra mim isso é a coisa mais importante Ter gratidão Ter gratidão e confiar E dar o seu melhor E isso é importante Porque a gente tem muito esse costume de... É uma coisa normal do ser humano, da mente, né? Nossa mente traiçoeira Que é você querer ter controle de tudo Quando aparece um obstáculo Você começar a reclamar e ficar louco Mas assim, as coisas... A gente tem que esquecer as coisas que fogem do nosso controle, sabe? Se a gente focar só no que a gente pode fazer Aqui e agora e dar o nosso melhor A gente já garante tudo A gente tem que ser garantido o que a gente faz, entendeu? O resto não precisa se preocupar Então assim, a única coisa que eu acho que tem que se preocupar É em dar o teu melhor de ser você Pra mim isso é a melhor... A coisa mais... Certa... Na minha cabeça, assim A coisa mais certa Que eu acredito Eu acredito muito nisso, cara Eu já tive, assim, experiências que me provaram isso Todos os dias Isso é... Isso é real, véi Somos únicos Somos únicos Temos que celebrar as diferenças Tem uma frase real que eu lembrei agora que define muito isso que você falou Que é... Se você não pode controlar, não tem porque ficar na tua mente Exato! E se você pode controlar, também não tem porque ficar na tua mente Tem que pôr na prática Pra ser muito real Pra ser tão fácil, mas é difícil colocar em prática É muito real isso Real oficial É... Essa é uma dica valiosa Sério mesmo É fácil pra você manter o foco? Se sim, como você mantém ele? Gente, não Não Já desfocamos tudo, né? Você já vê que no meu vídeo eu desfoco muito, né? Tô focando aqui, ó Tô pensando no brigadeiro aqui, ó Deixa eu pensar Não sei o que eu vou responder O que é a pergunta, meu? Já desfoquei de tudo Não, porque às vezes eu consigo me focar Sabe o que eu... Não sei Mas pra mim funciona assim Tem momentos, tá? Eu tenho dificuldade em começar Por exemplo, esse vídeo eu queria ter gravado Há uma semana atrás Pergunta por que eu não fiz? Não sei A partir do momento que eu começo Que eu consigo focar, entendeu? Eu me inspiro Então eu encontro a inspiração Na minha ação Então eu tenho que fazer Pra me inspirar Entendeu? É isso que me traz inspiração I figure this Faz sentido? Não sei se faz sentido Mas é assim que eu tô me sentindo Foi difícil aprender inglês? Ai, gente Tem um vídeo muito bom aqui no meu canal Que eu explico tudo Mas... Eu aprendi tudo viajando, tá? Eu sempre gostei de inglês Não vou parar de lamber sua mulher Na época da escola eu era muito boa no inglês Mas eu acho que o que me ajudou É que eu sempre gostei de cantar E cantar certo Então eu pegava a letra da música E ficava cantando Lendo E ai eu via a tradução Então isso me ajudava muito, cara E ai, quando eu fui viajar Eu comecei a ouvir pessoas Quando você foi pra onde você sentiu isso? Tanto você ouvir Que você também assiste séries Você escuta Você segue pessoas no Instagram Nossa, isso me ajuda tudo É, o segredo é você Como que fala? Surround yourself Você tá ao redor do inglês Então, siga pessoas que falam inglês Assista vídeos no YouTube em inglês Assista séries em inglês Canta em músicas em inglês Veja a tradução E a partir do momento que você vai se familiarizando com a língua Tudo vai ficando mais fácil E você vai pegando sem perceber, entendeu? Então depois da minha primeira viagem Quando eu voltei pro Brasil Achei que eu não tava falando Mas eu, as vezes, me pegava pensando em inglês E falando em inglês Que a minha mãe às vezes Lembra, Julia? Me lembra quando eu voltei pra casa? E é um processo que você nem percebe Mas o segredo é você É fazer essas coisas simples, sabe? Você ir se familiarizando com a língua É a melhor forma É a forma que eu aprendi E quando eu ia aprendendo palavras novas Eu ia escrevendo elas E tentando usar no meu dia a dia E quando eu não sabia montar uma frase Eu meio que mudava um pouco a frase Pra fazer sentido um pouco assim E eu ia indo, entendeu? Você vai aprendendo igual você aprende A fazer tudo na vida, velho É na prática, entendeu? A prática leva à perfeição Não é à toa É clichê, mas é real, né? Ah, uma que não é uma pergunta Mas é legal Luísa, você é demais Você reflete o significado do seu nome, Luz? Ohhhh Gratidão Que fofura Obrigada Eu fico muito feliz vendo essas mensagens Ai Você tá morando agora no Brasil Ou vai voltar pra Nova York? Cara, eu recebi tanta pergunta perguntando o que eu vou fazer Tipo, o que você vai fazer depois da quarentena? O que você vai fazer depois do... O que você vai fazer, gente? Tchau! Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri